E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui jogando Minecraft Hardcore. Beleza galera, a gente está aqui no terceiro episódio, só está eu, Afrin, Edu, JV, o Portuga Vivos. E bom, no último episódio vocês viram que o Minguado sumiu e morreu. Eu acho que esse daqui são os itens do Minguado. Eu acho galera, tem vários itens aqui no chão, tem um Ender Shast, eu acho que eu vou pegar esse Ender Shast só para guardar a sujeira. Guarda isso aqui, joga... não, arco não. Isso aqui deixa aqui, joga fora. Joga fora, é, do Minguado, você viu, era item do Minguado, joga fora, corrente, joga fora, joga fora, joga fora. Lucky Trolling Knives, que da hora! Eu quero testar isso daqui galera, eu quero testar isso. Beleza. Bom, eu peguei um diamante e uma bota de diamante do Minguado. Olha que da hora! Pum! Pum! Olha, caraca, isso daqui funciona! Eu pensei que eu tinha visto algum nome ali, mas era acho que só... Caraca, que legal galera! Dá para matar o King Slime ali ó! Mato o King Slime, vou matar o King Slime. Vou matar o King Slime e vou pegar a chave dele. Beleza, 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 beleza. Calma, 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 calma. Aí, o King Slime morreu. King Slime morreu, licença, 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 licença. Eu vou viver aqui galera, vou viver aqui ó! Ó, tô matando todos os Slimes aqui. Isso aqui é muito bom! Que pena que não pode usar item Lux, senão, olha isso! Como é que ele demora um pouquinho para recarregar para o tiro? Beleza, beleza, beleza. Ótimo, vamos dar uma olhada nos itens de Lux... Do King Slime que dropou. O que que dropou dele? Dropou o King Slime Mato. Dá 8 de dano. Espera, 8 de dano mesmo ou é... Não, eu preciso usar em algum bicho poderoso. 2, 3, é 3. Calma, vamos no descrito. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1. E agora, agora eu não sei, agora eu tô confuso. Ai, ai, sai, 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 sai. Beleza, agora eu tô confuso. Porque ele tá falando que aquilo lá é 8 de ataque, mas agora eu não sei. Agora eu tô confuso. Não, deixa... Deixa o negócio normal aqui, né? Deixa normal. Com as minhas Trolling Knives aqui. Eu precisaria de mais diamante para fazer alguma troca com o... Com o bichão lá em cima. Acho que eu vou abrir mais Lucky Block. Tá, blocos que eu não sei o que é. Mais bloco que eu não sei o que é. Bloco do amor. Beleza. Tem outro Lucky Block aqui. Abri. Ender Chest. 1, 2, 3. O que que é isso? Sou eu! O que que é isso? Eu tô me batalhando no meu clone! Sença. Sença. Ai, o que que eu tô usando? O que que eu tô tomando dano? Sença. Sença. Beleza, 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 beleza. Calma, 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 calma. Ele tá atacando coisa em mim ou eu tô tomando dano quando eu me bato? Agora eu não sei, galera. Agora eu não sei. Calma, 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 calma. Eu tô tomando dano de mim mesmo. Meu Deus, um zumbi gigante. Calma, 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 calma. Beleza, calmou, calmou, calmou. Calmou. Isso daqui chama pouca atenção, né? Um zumbi gigante atrás de você. Beleza, matei. Meu clone já morreu? Meu clone ainda tá ali. Calma, eu preciso fazer um plano pra prender o meu clone, galera. Pra prender o meu clone mesmo. Calma, calma, calma. Eu acho que eu já sei. Se meu clone estiver vindo ali... Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia muito boa que muitas pessoas usavam ela para capturar Creeper. E eu vou usar pra capturar meu clone. Vai que ele vira meu amigo. Assim também é um bom jeito. Calma, você vai tentar subir, né, amigo? Ai, não era pra fazer isso. Beleza, beleza. Fica aí, clone. Fica aí, clone. Fica aí. Fica aí, clone. Fica aí, fica aí, fica aí. Um, dois, três, quatro e uma bruxa de plate. Certo? Certo. Beleza, agora o que a gente faz? A gente deixa o clone subir. Ele quer subir. Ele quer subir. Eu sei que... Eu sei que o clone quer subir. Eu sei que... Que clone não quer subir? Ai, não sobe, não sobe, não sobe, clone. Não sobe, clone. Não sobe. Beleza, acalmou, 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 acalmou. Ó, é, aqui, 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 aqui. Ele morreu? Tá, ele só caiu, ele só caiu. Ele só caiu, ele só caiu. Calma, esse meu episódio tá sendo a batalha contra o clone, galera. A batalha contra o clone. Aqui. Vamos lá, é meu plano pra capturar o clone aqui. Então, clonezinho, você vai querer ser capturado ou... Acho que ele sumiu, galera. Poxa, só porque eu ia trapar ele no buraco? Ai. Quem é aquele ali? Ó, é o do cofre, é o do cofre. Calma, 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 calma. Vai no tio, vai no tio, vai no tio. Vai no tio, vai no tio, vai no tio. Vai no tio, vai no tio. Ele não tá vendo a gente, galera. Eu não sei se eu devo batalhar com ele. Eu não sei se eu devo ir atrás dele, ó. Opa, opa, opa. O Afrin tá ali, o Afrin tá ali. Meu Deus, eles tão louco, galera. Eles tão louco. Eles tão louco. Deu um tapinha no Edu. Deu um tapinha no Edu. Calma, 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 calma. Tá na hora da minha super especial tananá. Beleza, 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 beleza. Ótimo, 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 ótimo. Não, 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 não. Eu não, eu não, eu não, eu não. Eu, antes de morrer, eu levo alguém. Eu levo alguém. Eu não levei ninguém. Mas, galera, eu vou ver esse vídeo por aqui. Se vocês gostou, se vocês gostaram, se vocês gostaram, clique no gostei. E eu espero que vocês tenham gostado. E vamos ver quem é o grande vencedor. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.